A CIDADE NO BRASIL Sei que errei, até os pés estou a sumir Não sei mais o que fazer, só me resta desculpa pedir Mas aceito que nunca mais queres olhar para mim Sei que sou novo, mas juro que vai ser assim Meu corpo, até posso dar a outra mulher Posso dar-lhe tudo o que ela quiser Mas nunca o meu coração Meu corpo, até posso dar a outra paixão Mas pense que o meu coração, será para sempre teu Sei que errei, mas vamos de novo tentar Sei que te feri demais, ao teu lado é o meu lugar Sei que errei, não calculas como estou sofrendo Por dentro estou mais que vazio, aos poucos estou sofrendo Mas aceito que nunca mais queres olhar para mim Sei que sou novo, mas juro que vai ser assim Meu corpo, até posso dar a outra mulher Posso dar-lhe tudo o que ela quiser Mas nunca o meu coração Meu corpo, até posso dar a outra paixão Mas pense que o meu coração, será para sempre teu Meu corpo, até posso dar a outra paixão Mas pense que o meu coração, será para sempre teu Mas pense que o meu coração, será para sempre teu Meu corpo, até posso dar a outra mulher Posso dar-lhe tudo o que ela quiser Mas nunca o meu coração Meu corpo, até posso dar a outra paixão Mas pense que o meu coração, será para sempre teu Mas pense que o meu coração, será para sempre teu É um abraço